Eu falei até esses dias num podcast também, só tenho dois caras que criou esse, o Edmundo, é um Edmundo Animal? Que foi uma briga também de campo, que ele nunca mais quis me olhar na minha cara nós nos encontramos há um tempo atrás no Rio, ele não quis me cumprimentar e o Parreira que guardou essa mágoa aí também. Você chegou a jogar junto com o Edmundo, o mesmo time? Não, né? Não, quando eu subi pro profissional ele tinha acabado de ser negociado com o Palmeiras ele foi bem no Vasco e foi negociado com o Palmeiras mas em 97, quando eu vim pro Vasco, quando eu vim pro Vitória ele tava no Vasco e ali foi a briga bem pesada que teve que ele me agrediu, me xingou e eu chamei ele de assassino Ah, porque teve aquele acidente e tal, né? Isso, foi a briga que mais mexeu assim com o meu psicológico, pelo fato dele não ter nunca mais falado comigo e essa do Parreira, que ele também disse que não tem preparo ainda pra me encontrar Pô, mas uma galera, enfim é maturidade, é de cada um, né? É, tem que respeitar, né, velho? Ninguém sabe... Parreira é tudo... Enfim, bem, mas Edmundo eu não sabia dessa é um cara que, pô, tá na mídia o tempo todo, você também tá aí quer dizer, vai se bater várias vezes e ele nada não, tiveram acho que duas ou três vezes e aí amigos em comum eu tava numa pizzaria pô, Edmundo, olha quem tá ali quando ele viu, ele virou as costas e falou, esse filho da puta deve ter contado a história pro cara mas é um cara que nunca quis falar comigo Esse papel seu de provocador e tal a gente entende que é tudo dentro de campo mas alguma vez já fechou portas pra você dentro de clube? Ah, sem dúvida É mesmo? Na minha carreira toda muita gente falava não, isso é vagabundo é traíra é tumultuador não é bom de grupo porque, cara, como eu te falei a minha dificuldade pra perder era até no treino eu perdia treino e eu brigava Ah, então era uma questão de competitividade essa parada então você se exaltava comportamental brigava brigava no treino rachão já teve situações eu saí quase na mão por perder um rachão que é aquele na véspera do jogo que a gente faz brincando eu não gostava de perder aquilo é mesmo então eu tinha essa fama e isso me atrapalhou muito na minha carreira Salve potência esse corte tá show, né? então via logo aqui aí sem pena se inscreva ative o sininho deixe seu like tamo junto Música 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 Legenda Adriana Zanotto